Música Aí maluco, o som é versículo 3 Versículo 3 é assim, tá ficando a palavra e cheio da unção Que mundo é o seu? Mano Jay, Paulinho, e eu Mano Francis Música 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 Saiu pra trabalhar, as vinte e duas tá de volta ao lar Ainda tem que suportar o pilantra, querendo espancá-la Hoje eu acordei com a gritarinha Nunca é tarde para se arrepender, mas nunca se arrependa, tarde demais A voz de Deus ladrão, a voz de Deus meu irmão Estraçalha a consciência E faz você sentir o peso da inconsequência A voz de Deus ladrão, a voz de Deus meu irmão Estraçalha a consciência E faz você sentir o peso da inconsequência Vinte e quatro de dezembro, tudo que me lembro De chegar em casa, dez pra meia noite Louco instigado, querendo dez conto para rolar Um mesclado, já fui intimando a coroa Quando disse que não tinha, aquilo me fez ferver o sangue Aí meu mano, eu fiquei louco por um instante Baixei picudo cruzado para tudo que é lado Mas no fundo, no fundo da minha alma eu vi ela dizer que me amava Mas a abstinência me fez perder a consciência Sem lembrar de nada, acordei no seguro com a cara estourada A comunidade revoltada, querendo o linchamento no meio da rua Tipo Judas, em sábado de aleluia A voz de Deus ladrão, a voz de Deus meu irmão Estraçalha a consciência E faz você sentir o peso da inconsequência A voz de Deus ladrão, a voz de Deus meu irmão Estraçalha a consciência E faz você sentir o peso da inconsequência Cadeia um pedaço do inferno Artista ou criminoso, sem sucesso Sou real pecador, eu confesso Esquecido no passado, no presente Sem sorte Jurado de morte, a cabeça a troféu A angústia é pior do que o fel Sem amigos, hoje arrependido Confiante nas palavras de Jesus Que morreu pela humanidade na cruz Mas eu sei que os meus dias estão contados Segundo domingo de maio A angústia toma conta do meu coração A minha mãe foi a única pessoa que me amou Enquanto todos não acreditavam Ela ainda tinha esperança Para ela eu ainda era uma criança Soltando pipa, jogando bola Mas eu deixei uma veste E o demônio me pregou uma peça A minha cena é essa É um 997 Relato do Matrecida A voz de Deus ladrão A voz de Deus irmão Estraçalha a consciência E faz você sentir o peso da inconsequência A voz de Deus ladrão A voz de Deus irmão Estraçalha a consciência E faz você sentir o peso da inconsequência Tá tudo calado, tá tudo sabotado A vigilância tá cabreira de plantão Pânico É frio na espinha É clima de rebelião A mídia sensacionalista Mostra tudo na televisão Um detento é atirado De cima da laje O outro é degolado Diante da TV Para todo mundo ver Era o FJ Veio uma trecida No qual estou falando pra você História trágica Fim Premeditado Filhos Amem seus pais Pais Amem seus filhos Mundo do crime é isso Cadeia Morte Cadeira de roda Jesus mano Jesus é realidade É esperança De um novo proceder Realidade A voz de Deus ladrão A voz de Deus irmão Estraçalha a consciência E faz você sentir o peso da inconsequência A voz de Deus ladrão A voz de Deus irmão Estraçalha a consciência E faz você sentir o peso da inconsequência E faz você sentir o peso da inconsequência A voz de Deus irmão Mano, a vida é cruel Nascemos, crescemos, morremos Por uma quimba de móia É o preço da vida de um drogador Até mesmo de um trabalhador Pai de família Que sai todos os dias para trampar Ou até mesmo um estudante Que sai para estudar Em nossa periferia estamos sujeitos A viver ou morrer Moleque se drogando nas esquinas Fumando da pedra E cheirando do pó Só quero que saiba Que o destino de um moleque Muito doido é o verdoso Então tiro no peito Vamos parar Para conscientizar Que a nossa periferia não é só choro Tristeza, velório, mágoa no peito Mas quiser dar uma volta por cima Procure a Deus Faça como eu Não queira ser um moleque de esquina Com uma arma na mão E quantos manos já morreram Finado de Onatá Éder Éder A mente no seu coração Pois a realidade aqui não é como No roteiro de um filme Onde tudo termina feliz Aqui é diferente, mano É diferente, mano O que se vê é moleque se torcendo Numa calçada suja Mais uma parada cardiorrespiratória Era apenas um começo de vida Era apenas 12 anos de idade Que o maldito crack levou Vivemos, sobrevivemos aqui A única coisa que nos resta É recordação Espalha pra maluco da nossa quebrada Chega Diplop, plop, plop Paz na favela Só Jesus pra adiantar os lados da minha rapaziada Que a cada dia pede paz Só Jesus pra adiantar os lados da minha rapaziada Que a cada dia pede paz 31 de março do ano 2000 Assalto no bar Itaguatinga Moleque possuído pelo cão Levou a vida do finado ratão É triste a rima, meu irmão É triste a poluição Nesse mundo cão A única solução É Jesus Cristo No coração Não queira ser o bonzão Ou vai parar no caixão As sete palmas do chão As rimas estão acabando Mas a levada não acaba, não A nossa letra tem sentido Do começo ao fim Versículo 3 é assim Cada dia mais conscientizado A e W Não vamos esquecer do seu pai Vinado Ceará Esteja em paz Longe do mundo cheio de maldade Armas, drogas e corrupção É o fim dessa nação Pois o fim está chegando E Jesus Cristo está voltando É como está dito na profecia É pai matando filho Irmão matando irmão Muitas vezes me tristece ao ver Um garoto com um beck na mão Jesus Cristo Traga o perdão Nossa carne é muito fraca Para resistir A tentação Espalha pra maluco da nossa quebrada Chega Paz na favela Só Jesus pra adiantar os lados da minha rapaziada Que a cada dia pede paz Só Jesus pra adiantar os lados da minha rapaziada Que a cada dia pede paz Este recado não é para aqueles que um dia partiram mais Enfim para os manos que terão que partir Por meio do submundo crime que enfia Adolescentes a cometer altos delitos A caveragem é uma das causas de 10% Dos jovens que morrem no DF No retorno dos beckos escuros Mais um corpo no chão É por isso que eu te peço Eu te imploro Vem com Jesus Mostra para todos os teus filhos O caminho da luz Francis veja só O que véi? A maldade se espalhando na periferia Curte só aquele pai de família Que se arrisca por uma bicharia E curte só véi Curte só aquela mãe que chora Ao reconhecer o corpo do seu filho no instituto Médico legal Jesus Cristo é nosso tema Jesus Cristo é nosso lema Amar e adeus sobre todas as coisas E ao teu próximo como a si mesmo Abandone a arma, droga e o álcool Os humildes serão exaltados Fé em Deus, mano Fé em Deus Fé em Deus, mano Fé em Deus Espalha para o maluco da nossa quebrada Chega De plop, plop, plop Paz na favela Só Jesus para adiantar os lados da minha rapaziada Rapaziada que a cada dia pede paz Só Jesus para adiantar os lados da minha rapaziada Que a cada dia pede paz Versículo 3 A quadrilha do rap gospel do entorno sul Mano Jay Mano Léo Paulinho E eu, mano Francis Deus está com nós, vagabundo Paz na favela Eu olho os céus e vejo o brilho das estrelas Me lembro dos malucos que se foram nessa incerteza Que mundo louco, mas que ideia errada O bom da vida é ter algo pra se sustentar Acredite em Deus, acredite em Deus Acredite em Deus, acredite em Deus Deus é a rocha ao firme fundamento Eu tô com ele, quem não tá, eu só lamento O mudão colocou uma focinheira no meu rosto Daí pra frente só regressão Eu fui caindo pouco a pouco Cheguei onde muitos chamam de fundo do poço Cervejaria, pagodeiro, dá o recado O miolo mole não entende, vai de embalo Televisão, a máquina que constrói ladrão Moleque novo já cresce nessa ilusão Se empolga com o clique da ponto 40 Mais tarde no fundo da cela Ele lamenta, meu Deus Chega de choro, vela, sangue derramado Nas ruas da favela Quando o céu desaba, você verá as sequelas Ideia de nada adianta Quando nos olhos se tem uma escama Conselhos, apelos, tudo desprezado A violência fez mais um finado Então, irmão, venha sem demora, larque tudo Corra, vem depressa para os braços de Jesus De Jesus Eu quero voltar A casa do pai Onde eu fui feliz Há um tempo atrás A vida vai e a vida vem Mano, pra onde você está indo? Esse caminho é cabuloso e pode ser o seu fim Pode ser o seu fim No fim do outono Sempre existe uma luz E essa luz se manifestou aos homens Através de Jesus Vem na vida sem saber o meu destino Servir a Deus é que era o meu caminho Coloque isso no seu coração Não seja mais um em meio a multidão Queira nova vida e Jesus no coração No coração, no coração O retorno a casa O renascimento Quantas e quantas vidas jogadas ao relento Quem caiu ficou, não conseguiu voltar O diabo é sujo, mas persistir é o que há Pros manos que estão de fora, o meu recado tá aí Pra aqueles que não chegaram O meu recado é assim Existem dois caminhos Apenas um é reto Confiar é preciso naquele que é secreto Eu quero voltar A casa do pai Onde eu fui feliz Há um tempo atrás A vida vai e a vida vem Mano, pra onde você está indo? Esse caminho é cabuloso e pode ser o seu fim Pode ser o seu fim A minha mente está nervosa Um Opala queimando o asfalto Não deu ouvidos Mas o chegado foi pro saco Mas o chegado foi pro saco Eu só vou pregar A paz para os irmãos Chega de incentivo Ideia de bandido Quem pregar a paz Vai viver a paz Quem cantar a violência Vai viver as consequências Visita na cela Ou no campo da esperança Sua mãe lamenta Foi uma boa criança Bandido cabuloso Por aqui tem demais Põe o pente Destrava Depois dispara Mais um na dúvida Inferno ou céu Depressão, amargura É como o fel Parada errada Por aqui tem demais Sobrevivente guerreiro A procura da paz Hoje vivo na glória Na casa do pai O rei celeste Que pisou em Satanás Santificado seja o seu santo nome Ele me ressuscitou Me fez um novo homem Eu quero voltar A casa do pai Onde eu fui feliz Há um tempo atrás A vida vai A vida vem Mano Pra onde você está indo Esse caminho é cabuloso E pode ser o seu fim Pode ser o seu fim E pode ser o seu fim E o seu fim Pense em Jesus mano, pois ele se fez corpo de enfermidade E levou seus pecados para a cruz Mas pra você, pouco importa, você fez do crime o preço da glória Na neblina da noite aqui o vento sopra Os manos se destroem e o demônio então se solta Agindo na calada, sem pena e sem dó Incentiva os manos, então ficam na pior Lous, perdidos, vagando na viela A falta de amor é o que impera na favela A alegria para eles só na vida bandida Na lata de mel ou no copo de fio Alô, que bate, que vai, que volta, que gera revolta Na cabeça do louco, que gera cachaça Aprende a fumaça, estoura o boy É presa em flagrante, mão suja de bolta Vai, vai na ferra, repita Eu vou te mostrar o cenário cabuloso da nossa cidade Onde infelizmente temos que conviver Com tráfico de droga, prostituição, marginalidade Pois viver aqui é quase uma impossibilidade Pois moleque de 12 anos já anda com 38 na cinta Procurando confusão só pra ver se pinta Pois o brinquedo de infância Já trocou por um APT com 15 balas no pente Só anda maquinado, ferrado Dando tiro pra tudo que é lado Sem se importar quem será o alvo Se é fulano ou se plano Capito treme na mira do cano Lágrimas, lágrimas, lágrimas de sangue Olhe nos olhos de quem morreu por você Lágrimas, lágrimas, lágrimas de sangue Olhe nos olhos de quem morreu por você Maluquinho entrou pro crime Um homicídio nas costas É mais um comédia que vai pra caixa de fósforo Tá se achando que é Deus, irmão Diretoria, costa quente, o poderoso chefão Pisar em qualquer um pra chegar ao alto escalão Ter dinheiro, fama, carro do ano, mansão Particularmente um opalão Contrariando a história, fazendo crime O preço da glória Playboy, acha que está salvo Em sua mansão de luxo No lago sul com grades Circuito interno de filmagem Câmeras pra tudo que é lado E no gramado um pitbull Louco, pra estraçalhar O malandro que eu muro por lá Talvez das minhas palavras Não seja o que você queria ouvir Talvez prefere ilusão, fantasia Tipos fulanos que fazem do gospel Batidas e palavras evasivas Lágrimas, lágrimas Lágrimas de sangue Olhe nos olhos De quem morreu por você Lágrimas, lágrimas Lágrimas de sangue Olhe nos olhos De quem morreu por você Preste atenção No que eu estou falando Porque o som aqui É de mano para mano Eu não canto pela grana Também não quero o meu nome Na calçada da fama Só no último dia Meu nome é escrito No livro da vida A trombeta soará E quem não creu Ficará na demanda Nas garras do capeta Tá na hora de parar Vamos conscientizar Passar um pano Na vida corrompida Chega de treta Cabritagem Vida bandida Venha pra nova Jerusalém Pois os nego aqui Não acreditam Em espírito do além Pois o novo tempo É chegado De resgatar os manos Que vivem drogado Na madrugada Ao relento Na mesma rotina Moleque novo Na função Rola cocaína Não conhece a Deus Não conhece a luz Vive no mundo das trevas Não quer saber de Jesus Se continuar desse jeito Todos verão O seu corpo no asfalto Aí eu quero ver você dizer A minha segurança Eu mesmo faço Aí já era um abraço Um abraço Lágrimas Lágrimas, lágrimas Lágrimas de sangue Olhem nos olhos De quem morreu por você Lágrimas, lágrimas Lágrimas de sangue Olhem nos olhos De quem morreu por você Lágrimas, lágrimas E aí, favela 2005 A revolução está de volta Na minha quebra e na sua Penso nas consequências Antes de agir Depois dos fatos consumados Não dá para voltar atrás O veredito da favela Justiça cega Versículo 3 Império VG Direto do céu azul E aí, tipo assim Zé Povinha ambicioso Dá licença Falou que o Jurti Centrou em decadência Se enganou Meu camarada Estou de volta O pesadelo Direto da Vila Negra Agora com outros parceiros Que chegou pra somar E nunca dividir Que chegou pra me animar E não subtrair Versículo 3 Injeção letal Sobreviventes do entorno Subsentença Disparo verbal O projeto é certeiro Lenda suburbana Justiça cega Está de volta Representante do drama Do entorno sul Que vive caos Pra todo lado As margens da sociedade Mais um feto encontrado Menina pura É ingênua Agora assassina Com 13 anos de idade Viciada em cocaína A ilusão do mundão O jogo do sistema Que vários manos envolvidos Estão neste esquema Eu peço ao pai A cura do mundo O fim da violência O fim do crime O fim do vício O fim da incompetência Ao mesmo tempo Sou respondido Só depende de nós Se cada um fizer Por onde o mundo Não é feroz Então se liga Camarada Saia dessa Não vinga O importante é estar aqui Não lá dentro da trinca Com saco de firmão Na fé como é que vai A vida louca do mundão Já não se entrega mais Tô por aí Tô de rolê Você paga pra ver Aquele ali tá derrotado Se sacava de morrer Se enganou Nós estamos de volta Novas ideias Várias propostas E quem desacreditou Eu só lamento Incomoda-se O picuinha Olho o gordo Sai da reta agora Que quem fala é Sky Blue Da Vila Negra Vitória A vitória É um pedido de socorro Para o maior de todos Não tem nós na rima Não me vendo pelo outro Direto em torno sul Onde o sistema é imundo Aqui são servos de Deus Buscando a cura do mundo Na produção Mano Francis Holocausto Estúdio Eu tô com Deus Vagaboto Não me iluto Aí maluco Me diga Conte nos dedos De um a três Quanto vale sua vida Periferia São treta São fars Ninguém manda recado Não se brinca com ninguém Por mais inofensivo Que se represente Quem passa fome Tem a atitude De mandar um burguês Por além É triste É lamentável ver a ganância A violência Vai tirando a inocência Das crianças Odeiam fadas Não querem mais saber De contos de fadas Bicho papão Chapéus no vermelho A malandragem é o espelho Meu Deus Se inspiram Nos tipos esquisitos No mó estilo Sonham em pagar E ó palão Lotado De vagabundo Noiado Rasgando seda Dinheiro Dinheiro E mulher Capitalismo Selvagem Quanto mais você tem Mais você quer Com o lego Se monta a pirâmide A sécula Maravilha No outro dia Os homens Véus Barate na quadrilha Aí o bandido De cá Mano Paulina Rima Batido Nervosa Rima Agressiva Passando por cima Mando ideia Pra mano De boa E pra vagabundo Mais um servo de Deus Atrás da cura do mundo Eu já estive na guerrilha Jogado no mundo Me matando no álcool Me perdendo no bagulho A minha vida mudou Quando encontrei a Jesus Sucupira O inferno doentou no sul A menos de 3 quilômetros Aqui do céu azul Muros concretos Para os irmãos enquadrados Eu não sou Deus pra julgar O que é certo ou errado Homicidas Bandidos Mas pra um são chegados Amutuados em celas De 2 metros quadrados É isso que o sistema quer Que saiam recuperados Se são humilhados E maltratados Pau de arara Tortura Neguinha Assina o pior Sem ter culpa É um pedido de socorro Para o maior de todos Nunca é nóis na rima Não me vendo pelo outro Direto em porno do sul Onde o sistema é imundo Aqui são servos de Deus No sonho na cura do mundo Tempestade turbulenta Que sacode a terra Bomba de luz Lançado nas vielas O mudão Mó ilusão Olha só O mal propaga O socorro Vem do céu E se é louco Mete as cara Que eu sei De só pregar a palavra Sem resultado Venha para a luz Ou cai nos braços Do diabo Perdi Não pelo mundo Mas por quem está nele Disfarce Não, não De coração É por ele Jesus O poderoso chefão Quem me guia Louco para o mundo Aos olhos dele Eu tô na linha Irmão Tenha certeza O mundo já Estou maligno Eu nasci de novo Na guerrilha Mais um filho Não são Os irmãos Que não tão na ilusão A mente agora é outra Já não dá pra ser função Rimas pesadas Me desculpe O papo é reto Não quero ver Meus manos Acabarem no inferno A violência Vem crescendo De uma forma Inacreditável Inabalável Horrivelmente Suportável Desigualdades Raciais É o que está acontecendo Uma coisa que ocorria Durante o longo dos tempos Discriminação O mal da humanidade Periferia A favela No mundo Só crueldade A verdade é dura Mas tem que ser dita Pra quem desacreditou Império Vegetta na fita Ouvindo ou dação doce Apurando os quartos De um faroeste Sangrento Esses são os meus relatos O que eu queria Que a paz Enasce Que não houvesse As tretas Drogas E nem pilantragem Que não houvesse Os tiros Sirenes de polícia Que tudo fosse Tranquilo Na mais perfeita Harmonia Infelizmente Não é Temos que conviver Se desviando Dos tiros Tentando sobreviver Ao escurecer Só que te recolher Ao sair na calada Cuidado pra não morrer Sou mais um sobrevivente da periferia Entre tiros, gritos Sigo meu caminho Quantas vezes eu fugi da polícia Quantas vezes eu fui salvo Por bandidos É contraditório Irônico Mas é assim na minha quebrada Se não fosse por Jesus Hoje eu seria mais um bandido Mas graças a ele Ao invés de uma arma Eu tenho um microfone Se segura bandido Que sua mente vai tremer Vai São quase 20 anos De ângulos e sofrimento Me vendo na guerrilha E com Jesus no pensamento Sem ele eu não vivo Eu não ando tão parado Pois só o seu amor Pode livrar do lado errado Não me vendo Não me rendo Ao sistema sujo Sou guerreiro de Jesus E contra satanás eu luto Vivendo na quebrada Cabulosa do entorno Enquanto os playboys Vem ver no luxo e no conforto Sonhar com a vida boa Por aqui é uma piada As ruas são de terra E a polícia bem armada Pronta pra fazer Uma casinha pra você Se não tiver com Cristo É bom se converter Quantas vezes eu passei Pelo caminho da morte Me perguntava se era Deus Ou apenas minha sorte Escapar de tanta treta Imposta pelo diabo Fagava sem direção Com o coração despertação Muitas vezes eu vi Vários irmãos sendo jogados Lá da lado eu caminhava E de repente era embaçado Cai um, dois, três Quatro, cinco, seis Eu perguntava Meu Deus Quando seria a minha vez Mas que mundo louco Já está perto do fim A profecia se cumprindo E os mano ainda estão assim Nessa vida louca Fazendo o que o diabo gosta Pense nisso meu irmão Pois é chegada a hora De se arrepender Seguir o grande pai O queime no fogo eterno Nos braços de satanás Para ele não importa sua situação Ele quer a sua alma Então se liga irmão Que mundo louco senhor Ajude meus irmãos Sobrevivendo na quebrada Que é mais um cristão Que mundo louco senhor Ajude meus irmãos Traficando a palavra Cheio da unção Que mundo louco senhor Ajude meus irmãos Sobrevivendo na quebrada Que é mais um cristão Que mundo louco senhor Ajude meus irmãos Traficando a palavra Cheio da unção O senhor diz na sua palavra Pide a mim todos aqueles Que estão cansados E sobrecarregado Que eu vos aliviarei E tendo o rei celeste Como o alicerce da vida Siga o meu caminho O glorioso pai Ajude meus irmãos Vivo e sobrevivendo na quebrada louca Os mano estão na esquina Fumando um beck de boa Não se lembram de Deus Estão perto do diabo Quando saírem da linha O terá mais um corpo estirado Eu peço a ti senhor Traga paz pra favela Não quero ver outra mãe Tendo que acender uma vela Pois seu filho inocente Caiu na mão do cister Mas o senhor está com ele Jesus Cristo é o tema Aqui eu rio em uma guerra Correndo atrás da paz Passando a tua palavra Pisando em satanás Para os que estão doentes Procure o grande pai Pois seu poder é tremendo Ai se liga rapaz Aí eu sobrevivo na quebrada Não graças ao sistema Ou aos políticos Mas por seguir um Deus vivo Um Deus que liberta Um Deus verdadeiro Se liga na fita irmão E siga o grande pai Não queira de presente Um abraço de satanás Não peço a vocês Que larguem os seus vícios Só siga a Jesus Que ele te livra do abismo Te leva pra luz divina Te mostra a verdade Só assim você terá Uma vida com liberdade Traficando a palavra E se pro três é a rima A paz para os irmãos Aqui forte é a rima Que mundo louco senhor Ajude meus irmãos Sobrevivido na quebrada Que é mais um cristão Que mundo louco senhor Ajude meus irmãos Traficando a palavra Cheio da unção Que mundo louco senhor Ajude meus irmãos Sobrevivendo na quebrada Que é mais um cristão Que mundo louco senhor Ajude meus irmãos Traficando a palavra Cheio da unção Aplausos Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto